Curiosos, questionadores, ávidos por conhecimento, essa é a terceira turma do Colégio Anjo da Guarda a visitar a Assembleia Legislativa. Eu estou gostando porque a gente está aprendendo sobre como todas as leis do Paraná estão sendo criadas, como tudo que a gente conhece, como a gente vive, está se tornando o nosso Paraná. E eu acho que o Paraná está cada vez evoluindo e eu me sinto feliz de estar aqui. De conhecer um pouco mais, né? É, eu estou achando bem legal porque é importante a gente aprender sobre como foram feitas as leis do Paraná. Um passeio bacana, né? Sim. É, por mim é bem interessante porque a gente vai conhecer o que faz as leis do Paraná, uma coisa bem importante. Sim, porque as leis que dizem como a gente deve proceder no dia a dia, é... Sim, eu o que eu mais gostei, o que eu gostei bastante foi esse cenarinho aqui porque é legal, vamos dizer, ficar aqui. Eu gostei do quadro de madeira e estou achando a LEP bem legal. Eles gostam bastante e o nosso objetivo principal, eu acredito que cidadania a gente aprende com a educação e com o exemplo. Então, o exemplo a gente procura dar, os pais procuram dar e a informação que a educação a gente dá na escola e eles estão vindo aqui. Então, eu acho que a gente precisa cultuar isso porque eles precisam ser pessoas críticas, pessoas que vão pensar nesse futuro porque o Brasil está na mão deles, né? Então, eu acho que essa visita começa a abrir um pouquinho o olhar deles. Como eles dizem, eles não têm muito conhecimento, os pais conhecem um pouco, mas assim, eles são bem antenados. E quando você vai colocando esse conhecimento aos poucos, eu acho que é uma sementinha que vai evoluir. E é o nosso objetivo é que eles realmente mudem, é muita coisa que precisa ser mudada. Estar aqui na Assembleia, conhecer os espaços aqui, ouvir a respeito da Assembleia, contribui para esse processo de crescimento educacional deles? Contribui, contribui porque eles partem do princípio, como na escola existem regras, que são as leis da escola. Tudo funciona a partir disso. Existe um fio condutor e isso é importante. Bacana. Sejam bem-vindos aqui, tá, professora? Obrigada, obrigada. Muito obrigado. Esses, portanto, são os alunos da Escola Anjo da Guarda, uma escola aqui de Curitiba, que visitam a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia está sempre de portas abertas para receber a todos os alunos de Curitiba, de todos os cantos do Paraná. É só agendar e vir aqui conhecer. Todo cidadão deve conhecer os poderes e o poder legislativo está de portas abertas. Você encontra essas informações no site da Assembleia, que é o alep.pr.gov.br.